Oi, hoje nós vamos falar sobre a oficina de simulação de Arduino usando o TinkerCAD. O link está na descrição. O TinkerCAD é um aplicativo que você pode acessar online e com ele fazer desenhos 3D ou montar circuitos elétricos usando componentes que já estão disponíveis no aplicativo ou então usando a placa de Arduino. Você vai precisar criar um login e depois selecionar circuitos. Ali então você vai poder pegar uma placa de Arduino, uma placa de teste e então montar o circuito que você deseja. No nosso caso, a gente controlou o acendimento de um LED usando um mini botão. A porta 10 foi utilizada como uma saída de 5V para que o LED possa ser acendido. E a porta 2 foi utilizada como entrada para que a gente pudesse conseguir captar um sinal de ligado ou desligado que vem do mini botão. O simulador serve para testar o circuito antes de ser montado porque se alguma ligação estiver feita errada, pode queimar algum componente. Quando o TinkerCAD é programado, você pode obter a partir da programação de blocos a tradução na linguagem C. Você pode então copiar a linguagem C para o software Arduino IDE e esse Arduino IDE é quem envia a programação para a placa de Arduino. E a placa de Arduino vai fazer com que o circuito elétrico funcione. E a placa de Arduino. O cicado. O cicado. O cicado. O cicado. O cicado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.